Seguinte, o coxa trouxe o detector de fantasma, mas se apitar eu não quero ficar, como que funciona? Isso aqui ele é ativado por ondas magnéticas? Ondas eletromagnéticas, ele acaba soltando, o espirito é o fantasma, então ele acaba soltando Verdinho, verdinho, olha isso, opa! Eita, eita, o que isso? Você viu que deu uma interferência aqui? É perto de onde? Vamos daqui? Ah mano, tudo é piada, estou cagando as calças Ele tá pitando tudo, ele tá pitando tudo, olha isso, ele tá pitando tudo Uou, o rapaziada do blog tá bem ali, chega perto Ah não, eu não vou ficar aqui na moral, Zé, 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 Zé do céu Não, 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 não Ele tá no nível máximo Ah, o Gui, na moral, mano, opa o Guedes, não quero isso aqui Você quer ficar meia horinha só pra ver se ele vai ficar aqui, meteoro? Que meteoro, mano, que meteoro? Tá louco Mas se não vim, a gente vai Mano, não, 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 mano E aí já vai ter uma chuva de meteoros E tudo isso vai ter passado apenas de um E que ele precisa de pé A chuva de meteoros assim Não, 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 não Você pega duas toneladas, né? Tá certo Não quero ir com a roda Não quero ir com a roda Agora vamos cuidar Amigos, eu não sei o que tá acontecendo, só que eu tô em choque O Bernardo acabou de sair dessa porta Tá dormindo agora com ele aqui Ele saiu, rapaziada Não sei pra onde Eu tava dormindo com ele Coronado Coronado, filho da... Coronado Rapaziada, eu tava dormindo agora o Coronado E do nada eu vi ele saindo da cama, mano Do nada, tá mó frio Tá mó frio, mano Tô mó frio, rapaziada Coronado 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 Ah não, mano Filha da... Coronado Mano, não Coronado, vem cá O que você tá fazendo aí? Ai, caralho Mano, o que é isso? Para com isso, Corona Para O que é isso, mano? O Coronado tá lá no meio Ele tá sem camisa Coronado Que porra é essa, rapaziada Que porra é essa? Ai, não, não, não Coronado Coronado Ele tá na frente da macumba, meu Deus Pai, nós que estamos no céu santificado Seja nosso nome Rapaziada, o que é isso? Coronado 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 Sai daí, caralho Que porra é essa? Que porra é essa? Apaziada, entra no final Coronado 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 Que porra Giovana Vem Sai daqui Sai daqui Saia daqui Vem viado Sai daqui Vem viado Sai daqui Cê tava aqui sozinho Tio, vamos daqui Que porra é essa viado, o que Tu tá fazendo aqui, viado Que que cê tá fazendo aqui no meio? Sem camisetas Você tá sem nada Você tá todo sujo Que porra que cê me rodei assim Viado, que isso? Saia na frente da porra da macumba Que que cê tá fazendo aqui, tio? Que que cê tá fazendo aqui, tio? O que você tava fazendo aqui? Que cara é esse tio? O que você tava fazendo aqui, nego? De verdade? Por que você saiu? É 3 horas da manhã Por que você saiu? Fala comigo Coronado Fala comigo, tio Coronado Coronado, fala comigo, mano Que porra é essa rapaziada? Ele tava na frente da macumba Espera aí, nego Coronado Mano, você tá todo machucado, velho Que porra é essa, mano Você tá todo machucado, nego Que isso, tá chorando, não O que aconteceu, nego? Fala comigo Fala comigo, nego O que aconteceu, nego? Não, é sério O que aconteceu? Calma, nego Espera, espera, para Deixa eu entrar aqui, nego O que tá acontecendo? Por que você foi lá, nego? De verdade, o que aconteceu? Me tira daqui, me tira daqui Você tá todo sujo, tá todo machucado, nego Você tá todo machucado O que que você fez? O que que você tava fazendo lá? Me tira daqui, viado Me tira daqui, pelo amor de Deus Viado, me tira daqui, viado Nego, por favor O que que tá acontecendo? Fala comigo, de verdade, nego O que que tá acontecendo? Viado, vambora, vambora Vambora Nós tá sem bateria Que porra foi essa, viado? Que porra é essa, viado? Eu tava deitado Você levantou e saiu O que que você tava fazendo, nego? Pensei que você foi mijar O que que você tava fazendo? No meio do mato Tava lá na macumba, tio O que que você tá... Você tá cheio de barra Vambora, viado Vambora, mano Deixa eu tentar ligar essa porra Vai Vai, vai pra lá Que porra, viado Não, mano O que que você tá fazendo na sua vida? Deita Tira, tira Sai, vambora Vambora, vambora Você tá todo machucado Sério, você tá todo machucado Que porra é essa, Zeca? Vambora daqui, viado Vambora daqui Que porra é essa, eu vou tentar ligar essa merda Liga, liga pros caras, viado Viu pros caras, o bagulho não vai Eu vou tentar ligar essa merda Por favor, senhor Liga, 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 liga Ligou, viado Ligou, tio Eu vou tirar você daqui Nego Nego Eu vou tirar você daqui Nego Coronado Ligou, mano Ligou Eu vou tirar a gente daqui, mano Coronado Quebrou o câmbio Zé Zé Zé, me tira daqui Quebrou o câmbio, Zé Me tira daqui, Zé Quebrou o câmbio, Zé Zé, só me tira daqui, velho Pelo amor de Deus, Zé Viado, você tem um bagulho de missão Calma Eu vou tirar você daqui Viado, você falou que não ia me fazer graça, Viado Não foi, nego A porta Você saiu Por que eu acordei naquela Por que? Por que? Já três horas da manhã Tô tendo que ligar pro filho da... Por que, Viado? Nego, você saiu Eu fui te seguindo, tio Você tava sem camiseta Você tava sem nada, tio Viado Eu vou tirar você daqui Que porra é essa, Viado? Eu vou tirar você daqui O que você fez no câmbio do... Quebrou o câmbio Ah... Quebrou o câmbio do Douwey Você ficou? Forcei muito a primeira Não, Viado Sai de brincadeira comigo Acorda, Zé Acorda! Acorda! Zé, deu um monte de... Ah, não, Viado Não, não, não Vai tomar no... Não, não, não Para, Viado Para, não Você tá de brincadeira, Viado Que isso, mano Olha isso Olha isso Que porra é essa? Como? Não, acorda, Zé Não, como você quebrou o câmbio? Eu tentei sair daqui, tio Pode te ajudar Você não percebeu ainda? Você não percebeu o que tá acontecendo ainda? O que? Tá tudo dando errado Tá tudo dando errado Ó, ó, ó Ó, ó Você já viu? Já viu o câmbio fazer isso? Ó, ó, ó Ó, ó Ó o câmbio Já viu isso aqui? Já viu isso aqui? Acorda, acorda, acorda Acorda, acorda, acorda Acorda, acorda Pera, me tire daqui Eu vou tirar, calma Cadê minha blusa? Eu vou fazer aqui, nego Bota essa blusa aqui, ó Bota essa blusa Bota, bota essa blusa Pra caralho Acorda O coxa acabou de chegar, nego Fica aí Coxa Tudo tá dando errado, nego Eu preciso de um guinche Acabei de quebrar o câmbio Do motorhome Mas o que será que tá pegando? Tem que chamar um guinche O coronel tava no meio do milharal, nego Tava no meio da cana Mas essas horas? Sem camiseta, sem nada Ele tava sonando Sei lá o que aconteceu com esse filho da mãe Entra dentro do carro, nego Entra dentro do carro Tá dando tão certo Que você não tava no celular, mano Vamos deixar o motorhome aqui, mano De verdade Tá louco, viado Ô coxa, tem que chamar um guinche pro motorhome, velho É, essas horas eu não vou arrumar aqui Deixa eu ver o som Ela não vai ter guinche, rapaz Tem que ter, mano O que que quebrou nela? O câmbio? O câmbio? O câmbio tá soltaço Não tem mais nenhuma marcha Eu vou ligar pra um colega meu lá da cidade Eu vou ver se ele tem um guincho aí Mas ele vai vir essas horas? Ah, não sei Mas se ele vir ele vai comprar caro, nego Nego, melhor sair daqui do que ficar nesse lugar do caralho Você é fiado, de verdade Muito longe da fazenda, hein, mano Bora, 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 bora Liga pra esse cara, de verdade Liga pra esse cara Porque não tá dando certo mais Nego Senta ali, senta ali, mano Senta ali De verdade Você tá aí, mano Descalço Você tá passando frio De verdade, mano Vamos lá Oi, Fernando Bom, deixa eu perguntar Seu tio tá com o guinchinho aí Nego, será que ele não vem ajudar a gente aqui com os meninos, mano? Quebrou aqui o motorhome do Coronado aqui no Milharal aqui Onde tem umas canas É, vai, vai, vai Vai vir sim Vai vir o guinche Tem três horas da manhã Vai vir o guinche aqui sim Nego Ele vem? Viu? Viu, tio Deixa, deixa, deixa o bagulho aí Vai dar certo Deixa, deixa, deixa tudo lá Leva nós embora Leva nós embora Nego, vamos esperar só um pouco Deixa o motorhome mesmo, hein Foda-se Tá, espera lá Tá bom, mano Mas você vai deixar o motorhome aqui, doido? Como é que vai fazer? Se roubar, Zé Tem televisão, tem frigobar Vamos esperar Nego, eu vou vir aqui com os meninos certinho Eu já te dou a hora Pode mandar Manda vir, manda vir, manda vir Manda vir, pode mandar vir Vai, vai, vai Não vai deixar o bagulho aqui não, tá louco, tio? Você fez o bagulho com o maior carinho Pra deixar aqui no meio do tempo Senta aí Eu falei pra você desde o começo que eu queria ir embora, velho Desde o começo eu tô falando que eu queria ir embora Mante, mano Vai se fuder, velho Vamos pra fazer, né? E agora, quanto tempo vai chegar? Seguinte Mano Você tem que esperar Da onde que vai vir? É daqui da cidade? Você quer ir puxa pra cidade lá e eu espero aqui? Eu não espero, mas eu vou ficar sozinho, tio Não, não, não vou deixar ser sozinho também, velho Eu falei, velho Eu falei pra não ir embora, velho Desde o começo Você ainda quis dormir aqui, velho Nada a ver, velho Nada a ver Vamos embora Vai vim, coxa? Vai Vai vim, Zé Tem que esperar agora, mano Eu acho Quanto tempo? É meia hora, ele falou É longe, pai Meia hora no sítio e duas horas, mas tá bom O que acha, Zé? Não vai sair daqui O coxa tá aqui agora pra nós, velho Viado, você não tá ligado, viado Eu não sei o que você foi fazendo apoio Eu não fui Você tava lá, cara Você tava lá, você tava lá Você me levou lá, viado Tá bom, você vai ver na porcaria da câmera Mas você tá bem? Você tá machucado? Viado, eu tô todo arrepiado, viado Eu quero chorar, viado Por que eu quero chorar? Por que? Tá na minha garganta, tá travando Muita adrenalina, mano Olha, o lugar também não tá bom Óbvio que não tá bom, viado Macumba, no meio da encruzilhada Ó, olha o brisa Os caras fazem maldade, pô Tem maldade pra todo tipo de gente, tá ligado? A gente tá fazendo mal pra todo mundo, mano Viado Tá um puro barro, tipo Tá um puro barro, velho Vamos pra fazenda, não é dormi lá, mano Tem dois, tem um quartinho lá, né Que tem um quartinho, ainda dormi no quartinho, tá, cara Me deixa o motorhome Espero que o pessoal chegar aqui Mas o Coxa já pediu Ô, o Coxa Ele tá vindo? Hein, Coxa? Entendi O Guinche tá vindo mesmo? Tá, pra meia horinha tá aqui, né Caralho, velho Você acabou que o motorhome é a cor É terra isso aqui? Acho que é terra isso Mano, ele tava cheio de terra Ele tava deitado no motorhome lá no chão Viado, vocês iam maluco, mano Vocês ficam me ligando pra vir de lado da cidade aqui Viado, tinha até uma macumba ali no encurzilhado Nem vai lá, nem vai lá Mas tá aqui perto? Tá aqui, do lado aqui Vocês foram ali dar um mijão, do nada e tava ali? Eu tava tentando passar lá, né Vocês iam fazer uma fogueira aqui na frente? Iam Amanhã, vamos embora agora Esperar o Guinche aí, né Beleza? Já chegando Rapidinho, Guinche aí, nego Nós já, já dá um vídeo Viado, o que que aconteceu? Viado, você não tá ligado? Viado Mano do céu O Danilo tava lá em bar, do nada O segurança mandou mensagem e falou O que aconteceu com os moleques lá em cima, não sei o que Viado, nossa Subiram, não desceram mais Viado, tem uma macumba bem nessa encurzilhada, viado A gente já capotou hoje no TV Ele disse que a noite o rolê era mais insano Tá ligado, né? É mesmo, olha isso Mano do céu Capotou o TV Mas não consegue escapotar Tem que chamar ajuda Mano, no meio do nada Do nada Meu Deus, olha isso Cidadão, mãe Chama os homens Chama os homens Que deu ruim Onde não é capotou o quadriciclo Pensa, tudo não é errado A gente teve que chamar um guincho Teve que chamar um guincho pra pegar o motorhomem Viado, aconteceu uns bagulho lá, mano Você tem que ver o que aconteceu na fazenda Por quê? Ah, tentaram entrar lá Não, viado Vai por mim, aqui foi pior Aqui foi pior, foi a pior noite de tudo Nossa, quantas horas estão me sentindo em uma celebridade Foi a pior noite de tudo Cadê onde que tá aqui? Mano, a gente tava dormindo Filho da p*** Abriu a porta Mano, eu comecei a gravar Falei, mano, o que tá acontecendo? Ele tava lá na p*** Da macumba sem camiseta Mas onde tá essa macumba? Não, não Tá bem na encruzilhada lá Não, não, nem vai Aqui agora? Não, de verdade, não vai Não, nem vai Não vai Mano, o bugu tá servendo Mas vendo, não tava esse bagulho aí Então, pô O que aconteceu hoje? Você veio ontem aí? Vim E não tava Não, tá agora, mano Poxa Não tava mesmo, tô falando sério Não tava? Não, eu quero ver, viado Não Não, viado, quero ver Não, não, não Ô, vai por mim Lá tá a energia nada a ver É, mano O que aconteceu com o bagulho? O guixo chegou, pai Ué, por que que é isso? Quebrou o câmbio Quebrou o câmbio novo Quebrou, velho, tá tudo dando errado Tudo, 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 tudo Quebrou o câmbio do motorhome Ó, rapaziada, o guixo chegou Caralho, que b*** Nossa Não, cheio de terra Olha isso, mano Acabou com o motorhome Ai, viado, você acabou Caralho Mano, chegou o guixo Olha isso Pode ir, pode ir 3h50 da manhã Pode ir mais Teve que chamar o guixo pro motorhome Que literalmente quebrou o câmbio Caralho, que gerenci Que merda Não, viado, ô, você não tá ligado Você não tá achando um bagulho Uma energia zoada aqui? Aqui é encruzilhada, você viu? É É, é um lugar bom pra fazer Tipo assim, mas é difícil aqui, mano Eu tô achando estranho, sim Não, e eu então Esses caras não podem te ligar pra mim Socorrer eles Pra fazer as coisas lá, mano Se bem que, tipo assim Nós não vem muito à noite, né? Aqui, tá louco, pai Ah, eu vi que na V de noite Nós capotou a porra UTV com a mão Nós vem à noite e capotou o UTV Foi aqui que vocês capotou o UTV? Foi bem aqui, mano? Exatamente, a hora que nós chegou Foi virar a cruzilhada Exatamente A hora que nós chegou na cruzilhada O UTV capotou Foi exatamente o fim A hora que ele quase capotou com a bicicleta Foi exatamente o fim, mano Tem que ter que tomar cuidado É com certeza desse bagulhinho, mano Você está... Já tá dando tudo de errado Tudo, 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 tudo Tudo, tudo, tudo Alguma coisa, precisa de alguma coisa Ah, agora já chegou o guincho Só queria ir embora, mano Vambora, vamos pra casa Os moleque falou que Acabaram de mandar mensagem Pô, os moleque aconteceu Alguma coisa lá em cima Que passou um negócio Que não sei o que Era o guincho vindo Aí os moleque falaram Mas vai jogar pôquer agora Falei, vamos pra casa Vamos pra casa Vamos se divertir Comprei um uísque Você gosta? Não, eu não quero Mas não é o de macumba, não É um uísque bom, patamar Não, eu não quero, velho Ah, louco Vou tomar álcool agora É pra abrir o corpo mesmo E pedir pra f*** Tomar álcool agora Eu vou avisar o segurança Que vocês vão descer Demorou Tá bom? Avisa ele lá Tá bom, qualquer coisa Eu mando mensagem Fechou Que merda, hein, Zé Pior noite das nossas vidas Não, pior noite de todas Nada a ver, mano Vambora Nada a ver, mano Pô, tem que chamar alguém De quatro horas da manhã É sacanagem, hein Aí é pra ferrar tudo, mano Que isso Ah, mano Eu só quero ir embora daqui Finalmente Eu vou pedir pra ele deixar lá no campo Pra não tomar tanto espaço Aqui das nossas vidas Quer deixar lá no campo, Zé? Demorou Pode ser Ai, mano Ainda bem, rapaziada Chegamos Meu Deus Que susto Eu ia virar Achei que ia virar Achei que ia virar Sai daí, sai daí Peraí, fala pra ele parar Ah, não Nossa Peraí, peraí, peraí Manda ele parar O bagulho tá tombando Mano, ele tá tomando azar Que só falta tombar Na metacila aqui Pode ir, pode ir Desce Mano, ele tá tomando azar Que eu achei que ia tombar agora também Ele ia tombar Ele vai tombar Olha isso Tá louco Mano, que isso? Que isso, mano? Que isso? Tá muito de lado mesmo Que isso? Que isso, o bagulho tá muito de lado? Vai tombar, Zé Mano, olha isso O bagulho tá de ladaço Se tiver qualquer descidinha Nossa, se esse cara ir tombar Eu matava meu casco Eu casco Aí é a noite do azar, Zé Aí é a noite do... Do capeta Meu Deus, mano Mano, ele tá muito de lado Você tá ouvindo o barulho? Mano, do céu Ah não, Guilherme, não é possível Nossa, você tá muito de lado Muito, muito, muito É, se não fosse aquele bagulho segurando a roda Eu acho que vai tombar Você acha que vai tombar? Já tá tudo dando errado Não, tá louco, mano Meu Deus Aí é pra acabar Não, não deixa perder a Porsche, não Isso, bate no tamar Tá louco Para, mano Chegamos Zé Vou tentar tomar uma água Que eu não tô nem aguentando, juro Eu tô... Eu tô passando mal hoje Eu não tô... Você tá... Eu tô passando mal também Não, não Que isso É que você não tá nem de mim, mano Tá maluco, velho Que isso, rapaziada Olha essa cena O bagulho teve que voltar de guincho Quatro horas da manhã Que a gente não aguentou Ficar lá, não Quatro e nove Feio o negócio Impulou nada Feio? Você é maluco, velho Nossa, que eu tava a ver Diversão Ah, não chama eu pra acampar de motor... Não vou, tem medo Ah, mas... Esculpa, mas... Onde nós foi acampar também, né? Só por Deus, velho Mano, de verdade Nunca mais